Bate sem igreja Seja feliz com Jesus e aí dá um glória Abra sua bíblia em Jeremias capítulo 29 versículo 11 Agradecer a Deus por essa oportunidade E estarmos junto aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor O ambiente está propício para o milagre do Senhor em nossas vidas Se pudesse fôssemos embora agora Deus já tinha falado com todos nós através dos louvores da palavra E eu quero que você entenda que Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu da sua casa, da sua família Glória a Deus Deus vem abençoar também nesse dia o pastor Roberto, o pastor Paulo Pelo dia do pastor Sou novinho, tem sete anos aí que eles têm conduzido Meu ministério, minha casa Eu sou muito grato, pastor, que Deus continue abençoando vocês a cada dia mais Temos que ter, como o presbítero Juliano falou, raiz E minhas raízes estão fixadas na palavra do Senhor E também neste ministério Amém? Quem achou, diga glória Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, versículo 11 Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para que vos dá o fim que espereis Então me invocareis e ireis E orareis a mim e eu vos ouvirei E buscar-me eis e me achareis Quando buscar de todo o vosso coração E serei achado de vós, diz o Senhor E farei voltar os vossos cativos E congregar-vos-ei De todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lancei, diz o Senhor E tornarei a trazer-vos Ao lugar de onde vos Transportei Amém? Feche seus olhos Deus Obrigado Senhor Por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui Senhor, que nós possamos esquecer o passado Que nós possamos parar de querer prever o futuro Mas que nós possamos viver o presente Que é nos dado agora, nesse momento Senhor, abençoa, Senhor, os jovens Abençoa, Senhor, as crianças Abençoa, Senhor, os pastores desta nação Abençoa as esposas Abençoa, Senhor, esta cidade, esta nação Senhor, este povo estava cativo Mas existia uma promessa Sobre este povo E o Senhor nos traz a lembrança Hoje, neste culto de Santa Ceia Que apesar de estarmos cativos Por causa desta enfermidade O Senhor tem as promessas ainda Ver sobre a nossa casa E sobre a nossa família E que esta noite, Senhor Nós possamos renovar a aliança contigo E sair daqui mais forte do que entramos Porque o Senhor não perdeu o controle Das nossas vidas Da nossa casa Senhor, obrigado Porque o Senhor tem sido bom comigo Eu fico constrangido, Senhor De ministrar a Tua palavra O Senhor tem sido bom Sobre a minha casa Sobre a minha esposa E as minhas filhas Senhor, mas que eu continue E eu te peço também Por esta igreja Pelo Teu povo Sobre esta terra Que nós possamos continuar Perseverando até o fim Porque o Senhor Não esqueceu da Tua igreja E que nós possamos Confiar na Tua palavra Confiar na Tua presença No Teu Espírito Para que nós possamos Ver a Tua glória Naquele grande dia Pai, não deixe o desespero Tomar conta de nós Não deixe o desespero Tomar conta dos nossos lares Porque os nossos lares Pertencem ao Senhor Senhor, há esposas Que os Seus maridos Aqui não estão Há maridos Que as Suas esposas Aqui não estão Os filhos Mas eu quero ser ministro Esta noite, Senhor E trazer a lembrança Da Tua igreja E a minha também Que o Senhor Cumprirá as Tuas promessas Sobre as nossas vidas Porque assim A Tua palavra Nos garante Aplauda o Senhor Porque Ele é digno Aleluia Aleluia Amém Quero ser bem rápido Sucinto Para que nós possamos Cear Mas vamos ver No capítulo 29 Que este povo Estava cativo 70 anos Diga comigo 70 anos E tantas pessoas Não sei qual é O cativeiro Que você está passando Eu não sei Qual é a luta Que você está passando Eu sei a minha Mas as promessas De Deus Não pode morrer Em nossas vidas Não podemos perder Como foi dito Pelo presbítero de Liliana A conexão Com a palavra E a presença Do Senhor Porque o inimigo Odeia a sua casa O diabo Odeia a sua família O diabo Quer quebrar A tua aliança Com a tua esposa Com teu esposo O diabo Vem matar Roubar e destruir E nesses últimos dias Ele tem trabalhado Para isso Ele tem aprisionado As mentes Mas eu quero ser profeta De boas novas Aqui esta noite No culto de Santa Ceia Deus está no controle De tudo Se o mal vier Deus está no controle Se o bem vier Deus está no controle Porque ele tem conduzido As nossas vidas Alabassouro Havia pessoas Durante esses 70 anos De cativeiro Que muitos Perderam a conexão A esperança De ver os seus milagres Nesses dias atuais Que nós estamos vivendo Nos últimos dias da igreja Uma Santa Ceia hoje Para que nós possamos lembrar Que Cristo virá nos buscar Para que nós possamos deixar De ficar aprisionado No passado E nós queremos prever o futuro E viver o presente Que é agora Foi nos dado este momento Junto Indiferente Nós não somos O mesmo pensamento Nós não somos Aleluia As mesmas direções Mas Deus nos deu o privilégio De estarmos juntos Aqui esta noite Para adorar Engrandecer a Ele Que é digno De toda honra E toda glória Foi nos dado agora Neste exato momento Se tiver que falar Que ama Fala Se tiver que pedir perdão Peça Se tiver que dizer Como é bom Você estar aqui Fala Porque o presente Que foi nos dado Foi agora Daqui a pouco Nós vamos reiar Nós vamos estar renovando A nossa comunhão A nossa união Com Cristo Porque Cristo Tem que estar conectado Conosco Porque esses dias São maus Mas Jesus Disse na tua palavra No mundo terá as aflições Mas eu estou com você Eu estou contigo Eu te justifico Aleluia Aleluia E as vezes 70 anos de cativo Debaixo de chicote Debaixo de um julgo pesado Debaixo de uma ordenança pesada Mas Jesus Deus verifica E Deus dá veracidade A sua palavra Tem promessas Que não se cumpriram Na minha vida Na sua vida Mas não é porque Deus Aleluia Esqueceu não É porque no tempo certo Ele vai nos entregar Não deixe a tua casa Não deixe o teu marido Para trás Não deixe a tua família Continua orando Pagando o preço Não deixe as pessoas Entrarem no seu ouvir E dizer Vai embora Deixe isso para trás Não Eu vou perseverar Porque eu creio em Cristo Que liberta a cura E sara E restaura Aquilo que está Aleluia Perdido Alabassore E nós vamos ver Que as pessoas Estão presas Quem determina As coisas Sobre a tua casa Não é o mundo É Jesus Quem determina As bênçãos Sobre o teu filho Sobre o seu esposo Sobre os seus negócios É Jesus O mundo O diabo nos odeia Nós temos que aprender Isso igreja O que nos ama O que quer o melhor Para mim Para a sua casa Para a nossa família É Jesus Jesus tem o melhor Para mim e para você E nós Nesses dias Estamos vendo Pessoas aprisionadas Pessoas que estão No meio dessa pandemia No meio dessa permissão De Deus Muitos sem direção Muitos deixando A sua mente Ser cauterizada E não querer ler E não querer ler a palavra Não querer buscar a palavra Dizendo Isso é um mal Muito grande Isso vai acabar Com todos Não deixe o medo Te dominar Porque é Cristo Porque é Cristo Que está no controle Da tua vida Não deixe o medo Trazer incertezas Não Porque Cristo Já deu uma certeza Naquela cruz Eu estou aqui Pagando este preço Pela tua casa Pela tua família Então prossiga Para o alvo Não existe uma prisão Maior do que A mente Não existe uma prisão Que tem Tentado parar Tantas pessoas Com ministérios lindos De louvor E de pregação Como a própria mente Porque tem um sonho Um objetivo Escreve tudo Faz tudo bonitinho E a primeira pessoa Que compartilha aquilo Ele joga uma palavra negativa A pessoa quer desistir Quer jogar para trás Ei É Deus Que determina Os meus E os seus caminhos Não importa a tempestade Não importa se o barco Está balançando De um lado para o outro Jesus Se ele está no barco Tem vitória Para mim E para você Amém Versículo 11 Porque eu bem sei Os vossos pensamentos Porque eu sei bem Porque eu Bem sei Os pensamentos Que penso de vós Talvez o seu pensamento Você pense Eu não vou conseguir Eu não vou chegar Eu não vou conquistar Mas Deus está me garantindo E te garantindo Que os pensamentos dele O que ele pensa De mim De você Diz o Senhor São pensamentos De paz E não De mal Amém Se vir o bem Sobre a tua casa É ele Se vir o mal Ele também Está no controle Porque para Avistar Nova Jerusalém Naquele grande dia Temos que passar Privações Provações Mas se Jesus Está conosco Nós vamos Todo quebrado Nós chegamos Nesta casa Entramos por esta porta Com incertezas Às vezes com pensamentos De querer desistir Mas Deus está Renovando agora O meu ministério A sua casa O seu ministério E saia daqui Com as promessas De Deus Renovada Sobre a tua vida Amém Então me invocareis E ireis E orareis A mim E eu vos ouvirei Às vezes tem pessoas Que sabem mais Das nossas vidas Que nós Falamos mais Para um Para o outro Do que falamos Para Deus Mas Deus sabe De tudo Pastor Mas Deus quer ouvir De mim De você As nossas necessidades Quer que nós Rasgamos Diante dele Na nossa intimidade Com ele Para que ele possa Ouvir a nossa voz E tem milhões de vozes Sobre esta terra Mas ele conhece A minha e a sua Ele conhece A sua dor e a minha Ele não confunde Nenhum dos seus filhos Ele sabe Sobre a minha vida Sobre a tua vida E eu quero repetir De novo Mais uma vez Esta noite As promessas De Deus Estão de pé Sobre a tua família E a tua vida Aleluia Não desista Não perca a conexão Com Deus Porque nós vamos Entrar por aquelas portas Naquele grande dia E vamos estar lá Com Jesus Por toda a eternidade Sem merecermos Sem sermos dignos Mas pela sua graça E a sua misericórdia Ele nos levantou E nos trouxe aqui Nos deu essa oportunidade Agora Olhando um para o outro E eu vejo aqui Homens e mulheres Que são uma potência Como diz o pastor Roberto Na mão de Deus Deixa Deus te usar Deixa Deus falar na sua boca Deixa Deus te usar Como profeta Nesses dias O mundo tem olhado Para a igreja No meio Dessa tempestade Que estamos passando Estão olhando Para a igreja Querendo ouvir Da igreja Palavras de ânimo Palavras de perseverança Esse é o nosso papel Essa é a nossa missão Agora Pastor Mas eu sou tão pequenininho Eu também sou Nós somos Mas o Deus Que é grande E poderoso Ele pega a criança Ele pega o grande Ele pega o ancião Ele pega o que tem inteligência Ele pega o que não tem estudo E levanta sobre essa terra E usa Como profeta Pessoas aí fora Que amanhã Vão ouvir Da sua boca Palavras de ânimo E vão animar E vão continuar Na presença do Senhor Você é um profeta E eu tenho aprendido Nesses dias Que o profeta maior Que tem sobre a minha vida Sou eu mesmo Se eu não tiver Uma convicção E um caminho a seguir Para que Deus possa me ajudar E me conduzir Eu não vou chegar Porque Deus está dizendo Vai dizer na sua palavra também Que os pensamentos dele Não é o meu pensamento E os caminhos dele Não é os meus caminhos Se Deus não é Eu não tenho o caminho de Deus E não tenho o seu pensamento Quem tem que ceder Nessa história Sou eu Deus está dizendo Não toca Eu não vou tocar Deus está dizendo Para Eu vou parar Deus está dizendo Vai para frente Eu vou para frente Temos que aprender A ouvir a voz de Deus Nesses dias Para terminar Doze E buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso Coração Individual Ele está dizendo Quando nós Buscarmos ele de coração E dizer Senhor Me leva onde o Senhor Quer que eu chegue Senhor faça Sobre a minha vida O seu querer O seu desejo Sobre a minha vida Sobre o meu ministério Sobre a minha caminhada Senhor Que o Senhor possa me conduzir E me levar No ponto exato Que o Senhor quer Que eu esteja E muitas das vezes Eu vi o pastor Roberto Falar isso E muitas das vezes A gente vai pagar um preço A gente vai chegar E vai dar com a cara Na parede É porque nós não consultamos A Deus E queremos Tomar a direção Do nosso caminho Desde que você Levantou a sua mão Para Jesus E aceitou ele Desceu nas águas Quem manda na sua vida Manda na sua casa Não sou eu E nem você Mas não é Jesus Jesus está dizendo Para Fica esperto Vamos ficar esperto Amém Se põe de pé E buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração E serei achado De vós Diz o Senhor E farei voltar Os vossos cativos E congregar-vos De todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor Tornarei a trazer-vos Ao lugar De onde vos Transportei As promessas De Deus Sobre a minha vida E a sua vida Não foi o homem Não foi sistema Não foi promessas Mundana Não foi Deus Que falou E eu sei que Às vezes Como eu Também acontece isso Com a gente A gente fica Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu tenho entendido E nós precisamos entender Que Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo E eu lembro Que um dia Nós estávamos fazendo Uma campanha no monte De cinco dias Eu, pastor Isaías E o presbítero Reinaldo E ali nós começamos a orar E Deus começou a falar E nós começamos a falar assim Deus que todas as máscaras Venham cair Deus que todas as máscaras Vão cair E a gente não tinha entendido Aquilo que Deus estava falando Mas Deus estava falando Desse exato momento Que nós estamos Que tendo usar Essas máscaras aí Mas pelo poder E a glória de Deus Essa tempestade Vai passar E nós vamos ser transformados Em homens e mulheres melhores Sairemos aí fora Dizendo O Senhor está no controle De tudo Estenda as suas mãos Para o alto Senhor Obrigado Senhor Por essa oportunidade Obrigado Senhor Pela vida dos meus irmãos Que aqui estão Aqueles que não puderam estar Obrigado Senhor Por este ministério Obrigado por cada irmão Pai me ensina Cada dia A ser teu servo Me ensina Senhor A ser um pai melhor Um esposo melhor Me ensina Senhor A ser um obreiro melhor Me ensina Senhor A ser um cidadão melhor Para que eu possa Senhor Ser o embaixador Da tua palavra Para que eu possa Senhor As pessoas possam ver em mim O teu agir O teu mover Não para mim ser engrandecido Mas pela tua palavra Ser engrandecida Para teu nome ser engrandecido Até a tua gloriosa vinda Em nome de Jesus Amém? Aplauda o Senhor bem forte Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor A CIDADE NO BRASIL